Salve, meia dúzia! E hoje a gente tá aqui pra falar sobre música jovem, bem-humorada, do final dos anos 90. Claro que eu tô falando do pop-punk, né? Um estilo musical que estourou ali em 94, com bandas como Offspring, Green Day e Blink-182. Essas bandas atingiram o auge da popularidade nos anos 2000, a gente sabe muito bem disso. Muitas vezes as bandas com clipes com aquela melhor vibe de comédias adolescentes, como o American Pie. Inclusive muitas dessas bandas faziam parte de trilhas sonoras adolescentes, né? Embalando as festas, aquelas coisas assim, extremamente romantizadas pelo adolescente da época. Só que hoje a gente tá aqui pra falar sobre seis bandas que não necessariamente são essas do auge. Fazer um vídeo sobre Green Day, Blink, San Florian, todo mundo faz. E eu quero aqui destacar algumas outras bandas que sim, também fizeram parte do pop-punk. Também fizeram relativo sucesso. Não tem nenhuma banda desconhecida aqui, obviamente. Mas que a galera não fala muito. Bote seu boné pro lado, veste sua camisa da Hurley e vamos nessa falar de pop-punk. Bom, a primeira banda que eu vou falar aqui é a Bowling for Soap. Foi formada em 1994 na cidade de Wichita. Formação clássica da banda consiste em Jared Reddick, Eric Chandler, Chris Burnley e Gary Wiseman. A banda desde o início focou sua temática em letras bem-humoradas, divertidas. Sabe, os clipes também sempre foram nessa pegada assim, adolescente atrapalhado meio assim, em sessão da tarde. As músicas falavam de se dar mal com garotas, masturbação, flatulência e outras coisas do tipo. A banda caiu nas graças da MTV, né? Com clipes como View All The Bad Guys Once, Punk Raw 101 e One 1885. E Hearth School Never Ends também. Os principais álbuns da banda são Drunken Off To Dance, A Hangover You Don't Deserve e Bowling for Soap Goes To The Movies. Ultimamente eles têm lançado alguns singles, alguns videoclipes em que eles continuam fazendo piada. Só que agora eles têm feito piada com o fato de terem ficado velhos. E eu acho divertido, porque piada autodepreciativa é o meu tipo de humor. Bom, agora a gente vai falar da Lit, que é uma banda que foi formada em 1988, que teve seu álbum de estreia, o Tripping The Light Fantastic. Mas teve o seu auge com o álbum de 99, A Place In The Sun. Principalmente pelas fagens My Own Worst Enemy e a clássica Miss Ball. Inclusive tem um clipe com a participação da atriz Pamela Anderson. Nessa época a banda era formada pelo AJ Popoff, pelo Jeremy Popoff, pelo Kevin Baldis e pelo Ellen Schellenberger. Os caras ainda lançaram álbuns muito bons como o Atomic de 2001 e o Lit de 2004. Recentemente ainda saiu o Test Is Like Good. A banda obviamente quase por grandes festivais, principalmente da Warped Tour, o festival oficial do Pop Punk, digamos assim. Uma banda que eu gostava muito, ouvi demais a Miss Ball. Tive que ligar algumas vezes pra rádio pra poderem tocar, pra eu poder gravar em fita. E o Lit realmente é uma das minhas bandas favoritas do Pop Punk. Agora eu vou falar de uma banda que foi formada em 95, em Blue Island, que é a MAST. A banda continua na ativa até hoje, liderada pelos irmãos Matt e Tony Lovato. Hoje a formação ainda conta com o Nick Giegler e o Jeremiah Rangel. O pico de popularidade da MAST foi entre 2000 e 2005, com os álbuns Wasting Time, Destination Unknown, o álbum auto-intitulado MAST, 2003, e Photographs, de 2005. Esse sucesso deu muito graças a músicas como Jaded, Tease Ears, Cadillac e Almost. É uma banda que talvez não tenha conquistado o sucesso esperado, principalmente aqui no Brasil, se fala pouco do MAST. Mas realmente era uma banda bem divertida, que fazia um som bem bacana, que vale você dar uma conferida. Agora a gente vai viajar pra Tóquio, né? Pra falar da One Ok Rock, formada em 2005, né? Fazem parte da banda o Takamori Yushi, o Toru Yamashita, o Ryota Kohama e o Tomoya Kinki. A banda ficou mundialmente conhecida com o single The Beginning, que fez parte da trilha sonora do live-action de Samurai X, né? A partir da popularidade dessa faixa, a banda excursionou por várias partes do mundo, tocando inclusive na Warped Tour. Só que a banda já tem nada mais que nove álbuns lançados, então é uma carreira bem consolidada. Os principais lançamentos da banda são o Band of Light, o Kanjou Effect, o Nish Syndrome, o Zankyo Reference e o Jinsei Boku. Mas enfim, a One Ok Rock tem uma sonoridade que às vezes vai mais pro que ficou conhecido como emo. E flertando com o hardcore melódico também. Só que principalmente os primeiros álbuns tem muito dessa pegada do pop-punk, né? Não é uma banda que faz músicas engraçadas. Mas acho que vale aqui mencionar pra gente não ficar só aqui focado em bandas americanas, né? Bom, e falando de bandas mais recentes, agora eu vou falar da The Boom Pops, que foi formada em 2007 em San Diego. A banda por muito tempo foi liderada pela Jen Razavi e pela Polly Van Den. A Polly saiu recentemente da banda, né? A Boom Pops atualmente pertence ao selo Fat Track Records, né? Do grande Fat Mike, do NoFX. Os principais lançamentos da banda foram os dois EPs, né? O Stole The TV, de 2011, e o Can of Arms, de 2005. Tiveram clipes que fizeram bastante sucesso, como Ora Hand e o mais recente, né? Que é o C.A. Injuli. É uma banda que herdou essa parada bem-humorada, sim. Tem uma pegada bem-humorada que eu acho bem legal pra uma banda mais recente, né? Vale demais você dar uma conferida no trampo. Hoje a formação da banda tá diferente, a banda tá em turnê aí pela Europa. E vale demais você dar uma conhecida no trampo da The Boom Pops. Pra fechar, eu tinha que citar uma banda brasileira. Eu diria que das bandas de pop punk no Brasil, talvez seja a mais conhecida e pra mim é a melhor de todas. Que é a Killy, que é uma banda da cidade de São Paulo, formada em 99. A banda teve álbuns muito bons e que fizeram bastante barulho na cena independente brasileira. Principalmente o Contando os Dias, mas também o segundo álbum, que é o Plano A. A banda ainda participou de uma coletânea inesquecível, que é aquela Girls Just One Half Punk, com bandas como Staples, Dover e com uma maravilhosa Fabulous Disaster. Também participou de outra coletânea muito conhecida, que é aquelas músicas bacanas pra pessoas descoladas, Death Record, Saudosa. E a banda, após um hiato e algumas mudanças de formação, voltou em 2014 pra lançar um álbum chamado Isso Também Passa, também muito bom. É um EP, na verdade. Formação desse EP, na época, tava com a Mariana K. no vocal, o Paulo Senone na guitarra vocal, o Tavinho Takejame no baixo e o Zé Monstro na bateria. Que ele é uma banda com a sonoridade bem legal e das bandas brasileiras é a minha favorita. E vocês podem dar uma conferida aí, se acha fácil na internet. Assim como as demais bandas que foram citadas aqui. Então é isso, espero que tenham curtido. Até o próximo vídeo. Compartilha aí, rapaz. Deixa o like. E é nóis! E é nóis! E é nóis!